Angela destaca que a escolha de quais livros e artigos serão traduzidos para português, elas refletem uma intencionalidade do mercado editorial que vai muito além do que uma curadoria pessoal possa sugerir. Elas dizem respeito às afinidades teóricas, também hierarquia linguística, racial e de gênero de uma comunidade acadêmica ou da sociedade de modo geral. Esse critério técnico acaba transparecendo na lista de livros publicados no Brasil a partir dos anos de 1960. Você já deve ter visto por aí, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo a respeito, um levantamento da professora Regina Dalcastan da Universidade de Brasília, onde ela diz que de 1964 até 2015, dos mais de 800 títulos que foram analisados nessa pesquisa, apenas 10% eram de autores negros. A maioria, mais de 70%, eram de homens brancos e do eixo Rio-São Paulo. Para que não reste nenhuma dúvida, esse critério técnico aí, na verdade, é o selo branquitude de qualidade.